o pessoal do facebook pessoal do youtube pessoal do instagram e também do whatsapp que se liga ao meu canal do valefema online olha só quem encontrei aqui meu deus terêncio zua vencedor do angola encanta 2012 uma grande voz que angola não quer perder nem por nada e também eu não posso perder porque o meu amigo de muitos carnavais terêncio seja bem-vindo do valefema online olá pessoal da que fala mesmo terêncio estou aqui para poder dar também a minha garra e poder assim convosco partilhar esse momento com todos vocês terêncio é um grande músico é ele quando conheceu terêncio ele dizia que se inspirava no brian mcknight realmente eu sou fã dele incondicional tanto brian mcknight como também o tares e o três song três song também exatamente só no facebook quero acompanhar qualquer uma palinha tua aqui ao vivo terêncio lhe mata meu filho se quiseres isso dizer está aí perto de ti baby pois eu vou dar-te tudo baby eu vou dar-te tudo exatamente são palinhas mundiais aqui com terêncio zua vencedor do angola encanta 2012 falando em angola encanta terêncio a música de matias damasio foi brutal um pouco um pouco um pouco fala dessa experiência bem é foi uma experiência muito boa né cantar com estrela que o damasio que eu respeito muito ele é a interpretação foi boa né e eu acho que quando a gente estava a fazer esse dueto é ela deu uma responsabilidade poder fazer algo que venha expandir angola todo tanto mais eu levei a luta esse mesmo esse mesmo essa mesma informação é conseguir chegar até lá porque realmente agora conseguiu ouvir né e poder assim acompanhar perto é a minha criatividade não sou a intercalação que houve entre eu e o próprio é matia da um pouco da palinha daquela música mamãe querida e a mãe querida de manhã cedo mamãe querida se levanta faz a longa trajetória de casa pra cidade uaué fala sozinho no caminho lamenta lamenta problemas com vizinho lá se vai mamãe querida em busca de pão para os seus filhos faz a longa trajetória e vai mamãe querida de joelhos ela choram mamãe querida de quatro sem coen da mamãe também que transizou até agora num projeto H Music e tem música nova é o Yamado, vamos ouvir um pouco Baza esta música está no fono Baza 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 O que é isso? Banda a música! Exatamente! É 13 e 1 aqui no Valefame Online ao vivo e direto. Terence, estamos a bazar, 5 minutos aqui para então mandar props para quem está acompanhado agora aqui no Facebook e também no YouTube Instagram e Whatsapp. Ok, mando um props para primeiramente Agha Music, Macro C aka Dan Marf, Eve Star, Terence Zua que são representantes da Agha Music e um abraço também para os meus fãs aí, meus grandes camas do Facebook, os que me seguem no Instagram, aí vai o abraço do Terence Zua, espero que baixem a música, vão partilhando, né, porque o Yamador realmente é a música no momento que a gente está procurando dar mais força e temos novas músicas aí por vir também. Ok. Um abraço para todos vocês, sem esquecer da minha Teovana e o meu Tyson, estamos juntos. Ok. E um abraço também para minha esposa Nara Fula, tá ligada, Salote e minha filha aka Fofa Mariana, estamos juntos. Olha, agora fica aqui também a tua marca, o Terence, tens que dizer que és o Terence Zua e estás com Duval FM Online no programa. Sou o Terence Zua e estou com Duval Eka, meu brada, meu irmão, estamos juntos nessa luta e só para dizer que... Tese é o record. Prrrra! 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 Tchau, tchau.